Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Pantanal. Jove fareja podre, pressiona José Leôncio e descobre irmão peão. Não vai demorar muito para jove, jesuíta barbosa, perceber que José Leôncio, Marcos Palmeira, Itadeu, José Loreto, são muito mais do que padrinho e afilhado em Pantanal. O jovem confrontará o pai sobre a relação entre ele e o peão, mas o rei do gado desconversará na novela das nove da Globo. O rapaz será direto e acabará obtendo a confirmação de suas suspeitas. O Itadeu é seu filho, não é? A conversa começará com jove citando Antero, Leopoldo Pacheco. O filho de Madeleine, Karine Telles, dirá ao pai que não suporta jogos de azar por causa do vício do avô, mas que aprendeu com ele a não blefar sem ter cartas na manga. Em seguida, o rapaz falará que o fazendeiro não está se entregando a ele de verdade, e que não há transparência na relação dos dois. José Leôncio não entenderá o rumo da prosa, e jove tentará ser mais direto. Quando o senhor bater as botas isso tudo aqui não vai ficar só para mim, não é? O companheiro de Filó, dirá paz, fugirá do assunto e seu herdeiro se mostrará desapontado. O senhor não era o que eu esperava. Eu também não sou o filho que o senhor pensou que eu fosse. O playboy ainda mencionará que o pai não é tão bronco e fedido a bosta como a mãe dele dizia. Isso não é uma ofensa, é apenas uma constatação, completará jove. Incomodado com o silêncio do pecuarista, o personagem de jesuíta Barbosa questionará o pai na lada sobre a paternidade de Tadeu. Sem saída, o fazendeiro confirmará, e deixará jove ainda mais decepcionado. Ele se recusará a ouvir as explicações do pai, e afirmará que a confirmação dele só deu a certeza do que ele desconfiava desde o dia em que chegou ao Pantanal. O jovem decidirá voltar para o Rio de Janeiro, e dirá ao personagem de Marcos Palmeira que a casa dele estará aberta para receber sua visita no dia em que quiser, vê-lo novamente. A rivalidade entre irmãos é a relação entre jove e Tadeu, aliás, vai ser bastante complexa. Criado como afilhado de José Leôncio, o peão vai se deparar com a rejeição paterna que estava presa dentro dele há anos. O personagem vai gostar do irmão, mas terá raiva do seu sentimento na novela das nove da Globo. Eles se socam e se amam resume José Loreto. A história criada por Benedito Rui Barbosa e exibida originalmente em 1990 explora bem a rivalidade entre irmãos. Desde o último sábado, 16, Tadeu está vendo o jovem receber todo o afeto guardado pelo fazendeiro há mais de duas décadas. José Leôncio não soube lidar com a perda do menino, nem com o ódio que passou a sentir da ex-mulher. Para completar, ele preferiu deixar a paternidade de Tadeu em segredo, criando um verdadeiro mistério em torno desse assunto. O fato de Jove ir atrás do pai e roubar o lugar do herdeiro de Filó, dirá Paz, virará um monstro na cabeça de Tadeu. Inscreva-se no canal do Notícias da TV no YouTube e assista vídeos com revelações de Pantanal e outras novelas.